A DAC tá cheia de novidades e uma delas é a opção de estojo mini box. Pra quem não sabe, agora a DAC conta com estojos transparentes, tem o mini box, tem também o box com divisória e o box sem divisória. Hoje eu quero trazer pra vocês o mini box, porque mesmo sendo menor que um box, ele cabe muitos itens aqui dentro. E uma sugestão também pra utilizar, seja o box, que é esse granul aqui, quanto o mini box, é utilizar também como um estojinho de necessaire. O mini box, ele não é transparente, ele é meio translúcido, colorido. Tem no verde água, que tá super lindo, tem também no rosa e no roxinho. E de quem é pra vocês utilizarem o mini box como necessaire, já montei uma necessaire aqui, como se fosse minha, com alguns itens meus. E olha que pouco aqui ficou. Cabe bastante coisa aqui dentro, ok? Primer, blush, hidratante, vitamina C. Então agora a gente tem três propostas com o mini box. A opção necessaire, um aqui pra eu mostrar pra vocês quantas canetas e lápis cabem, no caso cabe 40. E aqui um bem monocromático.